Olá, começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, que como vocês sabem é um programa da televisão Fundação Perseu Abramo. Janela Internacional é um programa que trata da situação mundial, da política externa do governo brasileiro e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. A apresentação normalmente é feita pelo companheiro Walter Pomar, diretor de cooperação internacional da Fundação Perseu Abramo. Hoje, excepcionalmente, eu farei essa apresentação. Para quem não me conhece, sou o Fábio Alcuri, da assessoria aqui da Fundação Perseu Abramo. Esta edição do Janela Internacional, é sempre bom lembrar, está sendo gravada no dia 16 de janeiro, uma terça-feira, mas irá ao ar na quarta-feira, dia 17, a partir das 15 horas. Na primeira parte desta edição, falaremos rapidamente de alguns temas que ganharam destaque nos últimos dias. E na segunda parte, ouviremos a companheira Jana Silverman, professora da Universidade Federal do ABC. A Jana nos falará das eleições nos Estados Unidos. O primeiro tema sobre o qual queremos chamar vossa atenção é Taiwan. No dia 13 de janeiro, sábado passado, aconteceram eleições presidenciais em Taiwan. Quem venceu com 40% dos votos foi o mesmo partido que atualmente governa a ilha. No entanto, este mesmo partido elegeu 10 assentos a menos no parlamento, não garantindo a maioria no Congresso. Este é o partido que defende que Taiwan se torne independente da China. E o grande apoiador nessas eleições foram os Estados Unidos. O presidente Joe Biden cumprimentou oficialmente o vencedor, o senhor Lai Chin T. Este cumprimento contraria o compromisso firmado desde os anos 70 entre o governo chinês e estadunidense de que os Estados Unidos manteriam laços comerciais e não oficiais com Taiwan. Por outro lado, ao cumprimentar o vencedor, Biden acrescentou que os Estados Unidos querem trabalhar com a nova liderança de acordo com a política de uma só China. Ou seja, Biden dá uma no cravo, mas tenta dar outra na ferradura. Do ponto de vista prático, continua a tensão entre China e Estados Unidos. E Taiwan continua sendo um ponto nevrálgico dessa atenção. E por falar de tensão, o segundo tema sobre o qual queremos chamar a atenção é a Guatemala. Nas últimas eleições presidenciais ocorridas no país, venceu o candidato progressista Bernardo Arevalo, derrotando os conservadores que comandavam até então o governo e o Congresso. Os conservadores fizeram várias tentativas no sentido de não reconhecer o resultado e cancelar a vitória de Arevalo. A mais recente foi neste dia 14 de janeiro, domingo, quando o Congresso, controlado pelos conservadores, tentou evitar a posse do novo presidente. Houve uma intensa mobilização popular nas ruas, confrontos com a polícia, bem como forte mobilização internacional para garantir a posse. Representantes do Brasil, Colômbia, Honduras e México, assinaram uma carta lida pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, de apoio ao presidente eleito. Ou seja, até o Almagro, que apoiou o golpe na Bolívia contra Evo Morales, teve que se posicionar. Ao final, com nove horas de atraso, Bernardo Arevalo tomou posse como novo presidente da Guatemala. Ainda na mesma toada de tensão, queremos pedir atenção para um terceiro tema, o Equador. É um caso clássico. Os neoliberais criam um ambiente de violência, estimulam a proliferação do crime organizado e, depois, usam este ambiente de violência e crime para justificar a militarização da segurança pública. É o que está ocorrendo no Equador. Depois da fuga de um criminoso e de uma série de atentados, incluindo a ocupação por criminosos de uma televisão feita ao vivo e em cores, o governo equatoriano de direita declarou o estado de guerra interna. Há na esquerda posições diferentes em relação ao que fazer, mas é geral a preocupação em relação à militarização do país, que poderia servir para a escalada de violência interna, e a exigência de que forças militares estrangeiras não sejam permitidas no país, bem como a manutenção das garantias constitucionais e dos direitos civis. Por último, não menos importante, queremos ler para vocês o trecho final da exposição feita pelo jornalista Breno Altman, num encontro internacional de solidariedade à Gaza, ocorrido nos dias 14 e 15 de janeiro, em Istambul, na Turquia. Disse o Breno, abre aspas, O massacre contra os palestinos na faixa de Gaza, que bravamente lutam e resistem, expõe como nunca as entranhas do regime sionista. Sua natureza colonial e racista, sua violência, seu desrespeito histórico às resoluções das Nações Unidas e ao direito internacional, sua ofensa contra as melhores tradições e valores do judaísmo. Como judeu, de antiga história familiar inscrita nas lutas revolucionárias e internacionalistas, com muitos parentes exterminados durante o nazismo, sinto-me profundamente indignado, ultrajado com a malignidade do Estado sionista. Não hesito em afirmar, o sionismo entrará para a história como um segundo holocausto. Não somente pelo genocídio contra o povo palestino, mas porque destruiu e renegou os valores humanistas e democráticos que eram abraçados pela maioria dos judeus. O sionismo, em sua fase mais apodrecida e violenta, trocou esses valores pela cartilha daqueles que massacraram os judeus no gueto de Varsóvia e nos campos de concentração. O Estado de Israel está se tornando a principal fonte de antissemitismo dos nossos tempos, pois compromete todos os judeus com seus crimes de guerra e lesa humanidade. Por ironia da história, está nas mãos da resistência palestina e da solidariedade mundial a chance de libertar o próprio judaísmo da desonra, da dor e da vergonha que passou a representar o regime sionista. Vim a Istambul, irmãs e irmãos, porque o lindo combate do povo palestino por liberdade e justiça é a maior das batalhas de toda a humanidade em nossos dias. Que os povos do mundo se levantem para dissuadir a mão assassina do Estado de Israel em um só grito e uma só vontade, Palestina livre. E com essas palavras, Palestina livre, passamos agora a palavra para Jana Silverman, professora da Federal do ABC, que vai nos falar um pouco sobre a situação dos Estados Unidos. Olá, companheiros e companheiras da Fundação Perseu Abramo. Primeiro, para me apresentar, meu nome é Jana Silverman. Nesse momento, estou como co-coordinadora do Comitê Internacional dos Socialistas Democráticos dos Estados Unidos, que se chama Democratic Socialists of America, DSA, que é a maior agrupação de esquerda nos Estados Unidos, ligado a várias figuras da política norte-americana, como Alexandre Ocasio-Cortez, etc. E, além disso, também sou pesquisadora com uma ONG que se chama Washington Brazil Office, que faz coordenação e trabalho político a favor dos direitos humanos, trabalhistas e ambientais no Brasil. e, atualmente, também me desempenho como diretor de um centro de estudos de trabalho na Universidade de Califórnia, na cidade de Santa Cruz. Bom, para falar um pouco sobre as perspectivas para as eleições aqui nos Estados Unidos, que vai ser em novembro, mas o clima já está esquentando por aqui e no mundo todo. Primeiro, quem vai ser os candidatos? Infelizmente, querendo ou não, e realmente eu acho que a maioria do povo americano não quer, mas isso vai ser uma repetição da contenda de 2020, que foi, obviamente, Trump versus Biden. Estamos começando no dia 15 desse mês, ou seja, daqui a cinco dias vai começar a série de primárias que acontecem por estado, primeiro, para o lado republicano, vai começar no estado de Iowa, e no primeiro, na primária estadual, para o lado demócrata, vai acontecer no estado de Carolina do Sul. E, nos ambos casos, eu acho muito difícil ter algum resultado fora do previsto. Ou seja, no caso dos demócratas, houve alguma... Formalmente, só tem uma pessoa tentando candidatar, além do Biden, que é Marianne Williamson, que foi uma figura que não tem experiência política, uma figura absolutamente inexpressiva, e um pouco ligada, digamos, a onda mais hippie, nuave, que vem da Califórnia, etc. Mas as chances que ela ganha alguma primária estadual, e mais ainda ganhar a nominação do Partido Demócrata, é basicamente zero ou muito, muito próximo a zero. No caso do Partido Republicano, obviamente, tem um pouco mais... O tema está um pouco mais candente, é um pouco mais interessante, que, obviamente, Trump é o líder nas pesquisas absolutas, em absolutamente todos os 50 estados, onde já houve pesquisas eleitorais, incluindo o primeiro estado de Iowa. E os segundos, no segundo lugar, dependendo do estado, os que ficam quase empatados, no segundo, terceiro lugar, mas em nenhum caso tem mais de 18% da intenção de voto, nas primárias, é a candidata Nikki Haley, que foi a embaixadora do Trump para os Estados Unidos, nas Nações Unidas, e também vem do estado de Carolina do Sul, um estado ultra-conservador, mas que é uma mulher que tem essa aparência de ser um pouco mais... um pouco mais centrista, inclusive descendente de uma família indiana, que dá um pouco dessa diversidade liberal, uma cara, pelo menos, aparentemente diferente. Então, ele, ela, é um pouco mais a candidata favorecida pelos republicanos, que estão muito ligados ao tema de livre-mercado e à pauta, digamos, liberal da economia, mas que não concordam com o estilo de Trump, mesmo que concordam com muitas das políticas do Trump, principalmente na questão econômica, não gostam dessa imagem, aquele projeto dos Estados Unidos, uma imagem grosso. Ela, enfim, ela é muito conservadora, mas tem um certo estilo diferente, mas no fundo... Ou seja, tem uma forma diferente do que Trump, mas, no fundo, muitas das políticas dela são bem iguais a ele, principalmente na questão econômica, mas ela também não passa, mesmo o Estado dela, a Câmara do Sul, não passa dos 20% da intenção de voto. E o segundo, ou terceiro colocado, além, depois de Trump e Nick Haley, é aquele Ron DeSantis, o governador atual da Flórida, que também entrou, houve muita expectativa no início, que ele ia ter uma possibilidade de vencer o Trump nas primárias, e ele entra muito nessa pauta das questões culturais. Ou seja, banir, ele baniu, digamos, as cirurgias de afirmação de gênero para as pessoas trans, principalmente as crianças trans. ele passou uma lei na Flórida que não permite que as pessoas falem sobre temas LGBTQIA+, nas escolas, ele tem aquela pauta de ter livros banidos das escolas sobre temas sociais, etc. Ele nega, por exemplo, as questões de racismo, etc. Mas ele é um cara elitista, um cara que tem muito dinheiro, que estudou em Yale, Universidade Absolutamente do Elite. Ele não tem essa mesma carisma também do Trump. Então, ele está tentando ser o Trump, pautar os temas do Trump, sem ter a carisma política do Trump. Então, por isso, realmente, a candidatura dele não está sendo muito bem sucedida, mas vamos ver, no final, o que vai ser os resultados das primárias. Então, enfim, eu acho que, barrando isso, levando para o próximo tema, barrando algum tema judicial, eu tenho quase certeza que o Trump vai ser candidato. Mesmo que muita gente, repetindo, a grande maioria dos americanos que participam em pesquisas eleitorais não querem que essa eleição seja uma repetição do que foi em 2020, e muito tem a ver com a idade dos candidatos. Trump agora com 77, o Biden com 81, que é o mais velho candidato na história dos Estados Unidos. Agora, falando um pouco sobre a questão dessa possibilidade judicial que está rodando agora de Trump não poder ser candidato, que foi produto de umas ações judiciais e ações de oficiais eleitorais nos Estados de Maine e Colorado nas últimas semanas. Enfim, eu não sou advogada, principalmente, quero só entrar falando isso, e eu estudo relações internacionais e economia de trabalho, mas, em termos dos pontos, digamos, mais precisos da lei, eu não tenho maior conhecimento. Mas o que eu entendi é que eles, e nos ambos os casos, tanto a Corte Suprema de Colorado, quanto a oficial mais alta, eleitoral, no Estado de Maine, porque também é importante mencionar, aqui nos Estados Unidos, nós não temos um Tribunal Superior Electoral que decide essas questões sobre eligibilidade nas eleições, igual que no Brasil. Nos ambos casos, os dois Estados usaram que foi o décimo quarto emenda à Constituição americana, que foi criado que não permite que pessoas que incentivam insurreções contra o governo norte-americano para participar nas eleições. E essa emenda à Constituição americana, criada, acho que foi em 1870, ou algo assim, foi principalmente feito especificamente para barrar os antigos líderes dos Estados confederados que rebelaram contra os Estados da União para assumir cargos eleitos, principalmente nos Estados do Sul. Então, foi construído em um momento histórico muito específico, e agora tem alguns juristas que estão testando os limites desse, digamos, dessa emenda constitucional. Então, o que eu entendo que vai acontecer agora é que já foi um recurso colocado por parte da campanha do Trump contra essas duas decisões, um administrativo, outro judicial, e que parece que o Corte Supremo nos Estados Unidos vai ouvir o caso agora em fevereiro. Então, isso significa que isso vai ter um impacto sobre as eleições. Se eles apolham, concordam com a interpretação da Corte Supremo de Colorado, é muito possível que o Trump poderia ser amarrado. Mas, por outro lado, eu, pessoalmente, também, sendo advogada, eu acho muito pouco provável. Por quê? Primeiro, porque, obviamente, os conservadores agora têm uma super maioria na Corte Suprema, lembrando que houve três que foram nomeados pelo próprio Trump, e eles têm esse, e os conservadores na Corte Suprema têm essa, eles acreditam muito no que eles chamam dos direitos dos estados. Ou seja, essas muitas questões não devem ser decididas a nível federal, senão pelos governos dos estados. Intentivamente, isso foi o argumento que eles usaram para barrar, para acabar com o direito nacional ou aborto. Eles colocaram não, agora é não dizendo que o aborto é ilegal, para todos os estados decididos. enfim, eu acho que é muito provável que eles vão usar esse argumento de novo, e também vai ser uma questão muito de timing, de quando isso vai acontecer. Por mais que eu ouvir que tem uma grande probabilidade que eles vão começar a ouvir o caso em fevereiro, mas claro que ouvindo, isso não significa que eles produzem uma decisão. e no ciclo das eleições primárias, a grande maioria das primárias acontecem antes, até a segunda quincena de março. Então, se não houver alguma decisão antes, eu acho muito difícil, ou provavelmente o que vai acontecer, as primárias vão ocorrer como normal, salvo talvez nesses dois estados, Colorado e Maine, e o Trump vai ganhar a grande maioria dos delegados que vai participar depois no Congresso do Partido em julho e elege ele como candidato. Então, aí se não houver um movimento antes dessa grande maioria dessas eleições estaduais nas primárias acontecer, eu acho que o feito poderia ser nulo. E também é importante mencionar também que mesmo que o Trump for barrado efetivamente de concorrer nos estados de Colorado e Maine, primeiro, lembrando que nos Estados Unidos, nossa grande democracia, nós não temos eleição direta dos presidentes, né? Então, aí, é aquele sistema do colégio electoral, que as pessoas basicamente votem para eleitores de um certo partido, quem ganha a maioria de eleitores em determinado estado, leva todo o peso do estado para funções de contar o número de votos no colégio electoral necessários, e basicamente em toda a história recente, tanto o Colorado e quanto o Maine sempre votaram a maioria para o partido democrata. Então, mesmo que o Trump seja embarrado e não seja candidato, mas consegue ser candidato nos estados, nos outros 48 estados, e principalmente os estados daqueles chamados swing states, os swing states onde tem quase um empate, um empate técnico entre eleitores demócratas e republicanos que basicamente decidem o resultado da eleição. Só se o Trump for barrado nesses estados, que é Pensilvânia, que é antes para a Flórida, agora não tanto, agora é Michigan, agora é Georgia, agora é Arizona, Nevada, se ele for barrado nesses estados, sim, poderia ter um resultado diferente. Mas agora eu acho que ninguém tem bola de cristal, acho que depois de 2016 nos Estados Unidos ninguém quer fazer seus palpites, mas então eu acho que é só ver o que vai acontecer nos próximos dois meses, mas acho que vai ser daqui a março que vai depender esse tema. Bom, como voltei a falar um pouco sobre escolhidos, candidatos para o campo centro, centro-esquerda fora do Biden, como falei que tem esse candidato Marianne Williamson que está concorrendo nas primárias com o trabalho, ela tem basicamente chance próximo a zero, ou basicamente zero, efetivamente. Depois, você tem alguns candidatos que houve aquele Robert Kennedy, que é parte da clã Kennedy, que ele inclusive tem algumas questões, ele é basicamente um libertário, nem diria que ele é de esquerda, ele é bem naquela linha, por exemplo, do Glenn Greenwald, que ele entrou muito forte na questão contra as vacinas durante a pandemia, ele ia concorrer na linha do Partido Demócrata, agora está tentando concorrer como independente, também a chance dele ter alguma votação expressiva, acho que muito, muito baixo, vai ser uma votação simbólica. Também tem dois candidatos que eu sei que estão tentando a nível nacional estar, concorrer, mas fora do Partido Demócrata, um é um professor universitário afro-americano bem conhecido e respeitado na esquerda, se chama Cornel West, ele inclusive era, acho que ainda em papel, ele é membro do DSA nesse momento, mas ele não está concorrendo com o apoio direto da nossa organização DSA, mas a candidatura também dele é bastante bagunçada, ele ia concorrer primeiro por um micro partido de esquerda, depois foi para outro partido um pouco maior que o Partido Verde, agora está meio sem partido, mas eu acho que ele também vai ser uma votação simbólica para ele, mas poderia ser um pouco mais expressiva, por exemplo, nos estados como Califórnia, Nova York, que tem os estados que tradicionalmente tem o maior peso da esquerda, porque ele é um candidato que também fala que abertamente social-demócrata, etc., ele se apoia a guerra que está acontecendo, o genocídio que está acontecendo em Gaza agora, por exemplo, e tem outros muito, muito micro-candidatos que talvez só vai conseguir participar eleitoralmente no estado listado como candidatos em um par de estados como um grupo, uns candidatos de um partido, um micro-partido que se chama PSL, também o próprio Partido Verde talvez vai lançar outra candidata, já que Cornel West não vai ser candidato, mas, enfim, eu acho que são movimentos completamente inexpressivos, mas que poderia em alguns casos só mostrar que tem que tem um interesse por parte principalmente de jovens, jovens mais radicalizados, jovens que estão participando na esquerda para sentir que estão votando, mas não com esse peso de votar em Biden, porque voltando para a questão do Biden, Biden está agora com um nível de desaprovação de rejeição muito alto, beirando-se 100%, e quando você olha a questão dos níveis de rejeição, é muito mais alto entre as faixas de Itália mais jovens, e isso tem, eu diria, isso tem a ver com três fatores, um, a questão mesmo da idade, ou seja, essa ideia que ele é muito desconectado da realidade do juventude trabalhadora de hoje, que eu acho que é inegável e também que ele sempre tem esse discurso que quer conciliar com o Partido Republicano, que quer fazer um diálogo institucional, etc., e sabendo que o Partido Republicano é absolutamente radicalizado, é absolutamente captado pela extrema direita, então, por esse sentido, que diálogo acontece, não existe diálogo mais no sistema político institucional americano, ou muito, muito pouco, por isso, quando você vê a votação para diferentes projetos de lei, é absolutamente dividido, as demócratas sempre votam de um jeito e os republicanos votam de outro jeito, e tem muitas poucas pessoas ou deputados que votam contra o próprio partido, então, esse é um fator, a questão da percepção da idade, ele, enfim, que não conecta com os jovens, segundo, a questão da economia, ele tem um discurso que agora a economia melhorou, a inflação baixou, o desemprego efetivamente é muito baixo, menos de 4%, mas os jovens estão com grandes problemas econômicos que vai além só da questão da inflação, vai, sim, tem baixo desemprego, mas o problema é a qualidade do emprego, aqui temos uma desigualdade em termos de uma parte do trabalho muito grande, ou seja, sim, tem oferta de trabalho, mas os trabalhos que a maioria dos jovens conseguem ter são altamente precários, trabalho intermitente, tempo parcial, trabalho temporário, trabalho PJ, trabalho por aplicativo, ou seja, não tão diferente do que a situação no Brasil. e, por outro lado, além de não ter empregos de qualidade e, aliás, ter taxas de ensino que são muito baixos e não permite que os jovens tenham trabalhos com maiores proteções, maiores salários por causa de convicções coletivas, você também tem, os jovens saem da faculdade, fazem sua graduação e depois com enormes níveis de dívidas, dívidas têm próximos estudiantes. E isso foi porque basta lembrar que nos Estados Unidos, por mais que nós temos universidades públicas, eu, de fato, trabalho numa universidade pública, mas mesmo na universidade pública, os estudantes têm que pagar matrículas, mas matrículas, os custos podem ser muito altos. então, aí você tem jovens sem perspectiva de trabalhos bem remunerados saindo da faculdade agora com dívidas estudiantis de 10 mil, 20 mil, 30 mil ou muito mais de dívidas que sem perspectiva de poder pagar em um curto prazo, depois para poder acumular seu estoque de riqueza, de comprar casa, carro, essas coisas. E o Biden, quando ele entrou, ele estendeu o moratório no pagamento das dívidas estudiantis, mas esse acabou, acabou o ano passado, e isso, por mais que muitos assessores falam que, oh, isso vai diminuir a popularidade do Biden entre a franja de eleitores mais jovens, de qualquer jeito, ele pressionado por capital financeiro fez. E o último, eu diria, o terceiro fator por que o Biden é muito impopular, principalmente entre os jovens, é pela política externa e principalmente a guerra em Israel, a guerra de extermínio em Israel que está acontecendo contra o povo de Gaza. Esse apoio irrestrito para Israel é altamente impopular, principalmente entre os jovens, principalmente entre os jovens que já se identificam como partido demócrata. Então, é uma questão, e, aliás, não só os jovens, mas também a própria comunidade de descendentes de árabes nos Estados Unidos, que, aliás, é uma comunidade muito grande concentrada no estado de Michigan, Michigan sendo, como falei antes, um dos estados principais que o Biden vai ter que ganhar com margem grande para poder levar a eleição, igual que ele conseguiu em 2020, mas que a Hillary não conseguiu em 2016. Então, ele está quase em uma carreira suicida, que ninguém realmente, desde a perspectiva da esquerda, ninguém realmente está entendendo porque ele está insistindo tanto em apoiar esse, digamos, o projeto zionista de extrimínio do povo da Gaza de uma maneira absolutamente irrestreta. Ou seja, claro, que tem algum discurso que Blinken e o próprio Biden têm falado que, não, Israel tem que, digamos, controlar, ou seja, diminuir os bombardeios contra a população civil, mas ele fala essas coisas em público e depois, no próximo dia, ele aprova mais não sei quantos bilhões de dólares de apoio militar e distrito para Israel. Então, essa é uma questão realmente o que estamos vendo aqui nos Estados Unidos está virando a versão para a nossa geração da guerra no Vietnã, que realmente é uma linha que muitos jovens não são membros do DSA, que já são radicalizados, que já se identificam como socialistas, mas outros jovens que, em outros contextos, que votaram para o Biden, até fez campanha para o Biden em 2020, já estão dizendo que não vão votar nele por causa do que está acontecendo em Gaza. Então, eu acho que por esses três fatores, a situação eleitoral para o Biden é altamente complicado e lembrando e lembrando que nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então, realmente, e com esse panorama, ou seja, em 2020, muita gente se mobilizaram para votar, ou seja, porque eles acreditaram no projeto do Trump e essas pessoas que identificam com a extrema-direita mesmo, e esse núcleo segue muito ativo, por mais que o Trump já passou por dois processos de impeachment e já incentivizou, fez, ou seja, liderou aquela baderna no dia 6 de janeiro, agora que está sendo processada não sei quantas vezes em quantas cortes, mas mesmo assim, esse núcleo duro da extrema-direita ainda é muito mobilizado também, com o apoio também com as igrejas evangélicas aqui. Então, eles vão seguir mobilizando sua base que é uma minoria do país, o problema é a maioria, a maioria que é muito mais difusa, que são eleitores jovens, eleitores negros, eleitores latinos, que mobilizaram em massa para apoiar o Biden em 2020, achando que não, temos que barrar o fascismo, etc., temos que ter um presidente que vai ajudar a, digamos, colocar um melhor fim nesse processo da pandemia, procurar, digamos, distribuir melhor as vacinas para a população, etc., por isso, houve um número recorde de esses grupos populacionais, jovens, pessoas, se chama minorias, negros, latinos, etc., votando, mas eu acredito, e, bom, até eu espero que seja errado, que essas pessoas simplesmente não vão votar, porque não são empolgadas na candidatura do Biden, inclusive muitos que altamente estão em contra do Biden por essas razões que eu mencionei antes, mas também não querem votar entrando, eu acho que simplesmente vai ter um alto, alto, alto porcentagem de abstenção, igual que você veria, por exemplo, no Brasil em 2018, mas aqui vai ser mais alto ainda porque o voto é taxativo. E agora, desde o ponto de vista da esquerda, ou seja, nosso grupo DSA, que, como falei antes, a maior, digamos, grupo organizado da esquerda nos Estados Unidos, nós não somos partido, mas agimos como se fôssemos, porque apoiamos candidaturas, temos, por exemplo, quatro deputados federais que são parte do nosso grupo, que tem nosso aval, temos mais de 210 membros do DSA que são eleitos como deputados estaduais, vereadores em vários estados, enfim, nós participamos nas eleições sem ser partido porque, pelas regras eleitorais, é muito difícil disputar se não fosse fora do Partido Democrático e Republicano. Nós já decidimos que nós não vamos apoiar o Biden, eu acho que muitos dos nossos afiliados vão votar para o Biden estrategicamente, principalmente nessas swing states como Pensilvânia, Michigan, etc., mas nós não vamos chamar ou fazer a campanha para o Biden em grande parte devido à sua política externa, mas vamos focar também em apoiar nossas candidaturas locais, estaduais e nossos quatro, ou pelo menos três, deputados federais que vamos apoiar. Eu acho que, porque realmente, devido à influência do dinheiro nas eleições dos Estados Unidos, ou seja, as eleições se lembram bem, eu acho que cada candidato nas eleições presidenciais de 2020 gastaram mais de um bilhão de dólares na candidatura, ou seja, nós não temos o que é considerado caixa dois no Brasil absolutamente liberado, é legal, legalizado nos Estados Unidos, então a influência das empresas nas eleições em termos monetários é muito, muito forte, sabemos que e as grandes ramos do capitalismo, por exemplo, o capitalismo financeiro, os bancos, eles dão dinheiro aos dois candidatos, ou seja, todos os capitalistas dão para os dois, tanto a república quanto a democracia, principalmente no disputo com a presidência, então aí é muito difícil nós levar um terceiro candidato com chances reais, porque nós o que temos são ativistas que vão e vão casa a casa, fazem campanha, fazem aquele disco direto por ligações, mandam mensagem, trabalham nas redes sociais, nós temos ativistas muito bons nisso, por isso conseguimos sem quase dinheiro nenhum eleger quatro deputados federais, mas enfim, é muito difícil concorrer a nível de presidência ou mesmo por governador, por exemplo, então nós vamos focar em apoiar digamos candidaturas a nível de deputados federais, estaduais, e esse ciclo não é vereadores, mas em outros cargos eleitorais, digamos, subnacionais, e obviamente seguir nas ruas, ou seja, porque o Biden, ou seja, não vai ser possível pressionar Biden, digamos, institucionalmente, vai ter que ser nas ruas, e isso já estamos vendo, e isso levando a questão já para finalizar a questão da política externa, como mencionei antes, ou seja, só desde outubro estamos vendo uma efervescência, digamos, imobilização social em prol do povo palestino, que eu principalmente sendo alguém que participou por, não quero dizer quantas décadas, mas muitos, aqui na política nos Estados Unidos e está vendo a América Latina, eu acho uma mobilização ímpar em estado, em cidades grandes e pequenas ao redor do país, mobilizações de rua, propostas de moções contra o genocídio em Gaza, que estão sendo aprovadas em muitos, por exemplo, só ontem, o anteontem foi aprovado na Câmara de Vereadores da cidade de São Francisco, aprovou uma resolução contra, para um cessar-fogo imediato e isso já foi, resoluções parecidas já foram aprovadas em outras cidades, Nova York, etc. Então, aí é uma questão, eu acho que as pessoas já estão vendo, ou seja, já estamos com uma juventude que desde bastante tempo já está em uma certa crise existencial, ou seja, a falta de, digamos, empregos decentes, a desigualdade econômica, o racismo, o sexismo, a crise climática, e agora essa questão, digamos, de ver um genocídio acontecer, digamos, em tempo real, em nossos, agora, que está realmente mobilizando, principalmente os jovens, mas não só jovens, a rebelar e entender que, por mais que importante participar politicamente e eleitoralmente, também, essa participação ex-electoral é tão importante quanto, digamos, as campanhas eleitorais, porque sabemos, ou seja, se, não importa quem ganha, sabemos, inclusive, no tema da Israel, eu acho que o Trump, o candidato, mais favorito do governo atual do Israel do que o próprio Biden, porque o Biden pelo menos faz esses barulhos falando que está contra o bombardeio de civis, etc., ou que o Netanyahu não deveria mudar a Constituição para poder consolidar seus poderes e o Trump, obviamente, daria cheque em branco para o Netanyahu, inclusive, lembrando, por exemplo, foi o Trump que mudou a Embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, principalmente, para provocar. Então, essas coisas, em termos de política externa, Trump tem uma forma diferente, em certas questões de fundo, também, um pouco diferente do que os demócratas. Os demócratas têm aquele política querendo, digamos, uma regimonia liberal, essa ideia que os Estados Unidos vão policiar o mundo, mas policiar pelo bem, ou seja, que vamos ir atuar, agir nas Nações Unidas, vamos participar nas negociações sobre o clima, mas, no final das contas, vai agir segundo os interesses, os próprios interesses e não os interesses dos povos do mundo e nem vai agir nos interesses da fase trabalhadora norte-americana. Só que eles usam essa camada de discurso um pouco mais aberto, mas também tem, por exemplo, a questão da guerra na Ucrânia, ou seja, o Biden é absolutamente comprometido com essa guerra, vendo isso como uma disputa com um frente importante na nova Guerra Fria que está acontecendo com a China também, e lembrando também que foi na presidente de Obama que o TAM decidiu se expandir até as fronteiras de Ucrânia, que foi uma certa parte da provocação para o início daquela guerra. Então, isso foi uma coisa que os demócratas no seu multilateralismo imperialista apoiam, que talvez o Trump não apoiaria, mas, por outro lado, uma presidência de Trump por outras questões internacionais seria absolutamente trágico, principalmente começando, por exemplo, a questão do clima, ou seja, tudo o que seria, tudo o que se conseguiu, muito pouco o que se conseguiu avançar, esse último mandato de Biden em matéria de, digamos, compromissos para abordar a questão da mudança climática vai ser absolutamente, digamos, apagados por uma nova administração Trump, e isso, claro, muito grave porque, no final das contas, poderia colocar, digamos, a própria questão da sobrevivência da raça romana em xeque, então, aí, então, é uma questão realmente, pensando agora, para terminar, como socialista, como pessoa, ativista de esquerda nos Estados Unidos, não existe opção, digamos, melhor que outra, seja na política, pensando principalmente na política externa, que eu acho que os dois são ruins, só que ruins em diferentes maneiras, mas, no final das contas, os dois absolutamente servindo aos interesses do grande capital e, digamos, esse projeto imperialista norte-americano. Então, é o que nos resta, obviamente, seguir prestando atenção, acompanhando a política institucional, mas também entendendo que nosso direito e dever, como sindicalistas, como socialistas, como pessoas, militantes de esquerda dos Estados Unidos, é resistir, ou seja, em todas as formas possíveis. Por isso, voltando, eu tenho grande inspiração, vendo jovens bloqueando ruas e pontes e estações de metrô protestando contra o genocídio em Gaza, por isso, reminiscente ao que aconteceu, por exemplo, nos anos 60 contra a guerra no Vietnã. E sabemos que a derrota do imperialismo norte-americano e Vietnã, por mais que também não mudou tudo em termos de derrubar, digamos, o projeto imperial, teve um grande impacto e eu acredito que se conseguimos via eleitoral ou não, mas provavelmente que não, pressionar o governo americano de retirar esse apoio restrito em Israel e parar o que está acontecendo em Gaza, hoje, isso já seria um grande logro e eu acho que é possível. Então, vou parar por aqui. Muito obrigada. Obrigada.